Aê, ó É loucura É nóis papai Tamo chegando com a graça de Deus Nossa senhora Deve a mim beijinho de novo Ô meu amor Coração De quem te quer Aí seu bombom Tá na loucura, viu É loucura O jogo foi na cama mesmo Eu sou louco E ainda te aceitar Deveria te esquecer Cola aí esquecer você, é ruim É ruim eu esquecer Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer me ver Essa paixão desesperada Quando se ama uma vez Mas eu sou loucura Quando se não ele acaba Como é prevesso O destino de quem ama Quando se ama Uma vez igual a você Aê, ó Uuuu Fiz a madura Segunda-feira tem que trabalhar Maria da guia Você partiu Eu coração De quem te quer Eu abandonou Jogando 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 Como um papel Me jogou foi na cama, papai Então olha aí, chão Essa mulher não me joga no chão Não me joga aí na cama dela Maravilhosa Jogando com ela Ai, meu Deus Ei, cansanção, viu Não esqueça Tem que voltar pra essa cidade, viu E vai pra aí Morar aí Tá na loucura, viu Só que eu senti O teu amor Eu penso uma vez Não posso resistir A um desejo Em minha cama A mulher pretende O destino de quem ama Quando se ama Uma vez igual a você Ai, uuuu Tô na loucura E no bichinho Logo a Produções Abertas